Vem com Ilha Oliveira É pra lascar o coração Pra você se emocionar E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram eu já parei de seguir você Alô meu parceiro GG Produções GW Túnia Produções A produtora do sucesso E quer saber por que te bloqueia Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te ver Ainda não te superei Mas virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram eu já parei de seguir você Me bloqueia pra eu não te ver